Oi pra você que tá assistindo esse vídeo. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero dar uma notícia muito boa pra vocês. Estamos começando uma nova série aqui no canal, que é a sétima temporada da Turma do Bairro. E como vocês podem ver, o primeiro episódio é Operação Demissão e o segundo, Operação Natal. Porque o episódio Operação Natal oficial da Turma do Bairro não está mais no YouTube. Eu resolvi refazer esse episódio com qualidade melhor. E você que é antigo, continua divulgando o canal pras pessoas? Continua compartilhando os vídeos pras pessoas? Porque isso é muito importante pra mim. 2019 só termina quando a gente chegar aos 110 inscritos, se Deus quiser. E agora vamos pro vídeo. Olá, eu sou o Léo R.M. e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. A minha saia é o Marshmallows. Bom, esse é um vídeo do Natal. Especial de Natal. Isso mesmo. Termina a minha frase. Vai. Gente, basicamente, a gente vai abrir os presentes e revelar o que a gente ganhou. Eu vou ajudar o Leonardo a achar os presentes dele e na parte 2 desse vídeo eu vou abrir os meus presentes. Entendeu? Sim. Só pra ficar mais claro aqui. No dia 25. Que a gente, se você não faz isso, me desculpa, mas a gente, é a nossa tradição. A gente fica dia 24 preparando a ceia e tal. E quando dá meia-noite aqui, a gente vai e abre a portinha que tem a árvore de Natal, que tem o lugar onde tem a árvore de Natal. Desculpa, eu tô errando. E os presentes ficam lá. Daí, automaticamente, quando é meia-noite, passa a ser dia 25. Daí é Natal. Entendeu? Só pra ficar mais claro o que a gente vai fazer aqui. E no final desse vídeo, não vou fazer absolutamente nada. Porque o último vídeo de Natal, eu coloquei a abertura da turma do bairro pra minha família toda conhecer. Só que eles pediram pra eu abaixar. Isso é muito ruim. Ignorar, Leonardo, completamente. Ficou no vácuo, tadinho. E você não me ajudou em nada. Desculpa, você não tinha me falado nada. Agora sim eu vou ajudar. Vamos esperar a gente... Vamos esperar a meia-noite chegar. Valeu! Muito bem, gente. Chegou o grande momento da gente abrir os presentes. Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Tô abrindo a chave. Vamos lá? O pessoal tem que vir, pessoal. Vamos lá? 3, 2, 1 e... Meu Deus! Liga, 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 liga! Vamos ligar. Bora! Vamos nessa. Tem nome, pelo amor de Deus. Vamos ver quem é. Começou sem nome já. Vamos lá. E... Olha quem veio! Foi quem? O Star Lord! E sim, eu... E novamente não tem nome. Eu sei. Gente, por que não tem nome? Ah, esqueci de pegar a tesoura. Aqui, peguei uma tesoura pra abrir o boneco. O Leonardo, eu acho. Mas eu tenho quase certeza que o boneco vai abrir. Essas caixas aí, tudo do Leonardo. Olha, Leonardo, mas... Peraí, deixa eu abrir esse aqui. Tem umas 7, 8 caixas dentro. Minha presente. Né, Isabel? É tudo dele, né? Vou guardar aqui do lote. Ok. Olha aí, a rota é meu, vai. Gente, virou mais uma tesoura. Achou um presente ali fora. Pode dizer que você não vai fazer isso. Mede aí. E sim, o meu presente de Natal é o boneco... São os bonecos dos Vingadores Ultimato. E esse aqui é o Star Lord. Deixa eu abrir aqui. Ô, mãe, não tem nome desse negócio de novo? Pra você. Não, não. Peraí. Dio, menina, é só pra perguntar aqui, né? Não, é só pra perguntar aqui, né? Não, é só pra perguntar aqui, né? Ô, meu Deus. Ai, eu sei o que que é esse aí. Olha só o Star Lord. Curiosidade mágica. Vamos colocar as armas. Ok. Um chinelão. Olha só o Star Lord. Olha só o Star Lord. Tem que pensar que eu tô sentindo. Eu nem abri esse aqui. Mas se você não conseguiu... Depois encargo. Ah, eu não tenho um dinheiro, mas se eu não medir. Abrimos primeiro aqui, vamos abrir este. E... Essa aqui. Não fala comigo. Não fala comigo. Não fala comigo. Não fala comigo. Não fala comigo, velho. É, olha, velho. É, olha. É, abre. Abre. Que duro, menina. O que é isso aqui, Zé? Meu Deus. Meu Deus. Olha só, gente. Valquíria. Muito legal. Vou deixar aqui do lado. Ok, vamos para o próximo. Mais fácil para a minha coleção de laços. Esse aqui tem embalagem diferente. Olha, é a Viúva Negra. Meu Deus do céu. Vamos abrir logo. Cadê a tesoura aqui? Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Ah, tá aqui. Meu, meu, cadê? Eu quero um presente. O meu? Tá lá na casa do meu relógio com vestido chique. Ah, o relógio não é chique. O relógio não é para o que você deixa. É, o relógio não é para o que você deixa. O relógio não é para o que você deixa. Ah, olha, essa aqui. Bonitinho. Esse aqui, acho que é para o que você deixa. Ah, o que você deixa. E a primeira vez, por favor. Não, não tem mais. Tem mais? Será que tem mais? E aqui temos a Viúva Negra. Deixa eu tampar aqui para vocês verem. Olha só. Certinho. Avengers. Vamos para o próximo. Até agora eu não sei o que é isso. É meu mesmo. É esse aqui. É meu mesmo. Vamos ver quem veio. Olha, é o Hulk. Tiramos o Hulk, galera. Do boneco grande, ok? Ninguém liga. Dane esses lápis. O que é que vem? Eu vou. Eu vou. Amei. Eu vou. Esse aqui. Ai, que bonitinho. Gente, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Eu vou. Você já está abrindo seus presentes? Oh. Então tá bom. Eu vou procurar os bonecos sozinhos. Olha só o Hulk. Ele é muito grande. Do mesmo traje da Viúva Negra. Vamos para o próximo. Esse aqui é a medalha, né? Você não sabe se é seu humano, tá, pai? É um humano. Ok. Será que é emitido? Será que é emitido? Será que é emitido? Olha! É uma máquina de combate. Vamos abrir ele aqui. Olha que é bom. Vamos pegar o senhor aqui. Eu tinha dado uma dourada para ele. É tesoura, né? Tá aqui, ó. Eu tô usando. More presentes. Mais? Já sei. Esse também são do Leonardo. Mas eu tô usando. Mas é um segundo. Ai, eu vou voltar. Eu vou pegar aqui. Tá boa. Só isso. Duas. Ok. Tá me ajudando. Leonardo, eu vou ficar rico de presente, olha aí. Uou! Ai, uma machine. Outra coisa. Leonardo, olha seus presentes aqui. Uou! Olha só essa máquina de combate. Vamos encaixar as armas. Só. Só. Olha, tá chovendo presente. Vou encaixar aqui. Outro. Aqui. E esse aqui vai em cima. E acabou o meu presentinho. É. Porque é o presente que eu vi. Aqui. Esse aqui. Ok. Olha, eu não vi todo esse daqui. Vamos ver esse aqui. E... Olha isso, gente. É um machado novo do Thor. Ele faz barulho do filme Os Vingadores Guerra Infinita. Olha esse machado aqui. Ele faz barulho. Muito legal. Meu Deus. Vamos para os próximos. Temos muito mais bonito. Olha, é o Rocket Raccoon. É o guaxinim dos Guardiões da Galáxia. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos encaixar Vamos encaixar o rabo dele Vamos tirar a bazuca dele aqui Olha só Vamos ver o próximo Olha Olha, é o Homem-Aranha Tínhamos o Homem-Aranha Não passei nenhuma gota É o mais perfume Corta Ótimo só Então é isso gente Chegamos no final do vídeo Não vamos nos importar com a galera Que vai ficar xingando esse vídeo Eles não merecem nossa atenção Eu tenho que gastar todo o meu tempo com vocês A única coisa que eu tenho aqui pro meu canal São vídeos pra me divertir E divertir vocês O resultado tá aí Meu presente de Natal É os bonecos dos Vingadores Ultimato Cara, eu completei a coleção Isso é muito emocionante Eu vou chorar Além disso eu ganhei também O machado eletrônico do Thor E vocês viram que Que veio repetido a Valkyria E sim Se você quer Se você quer fazer parte desse canal Me dá uma chance E se inscreve no canal Porque vem muito vídeo bom por aí Muito bem Eu sou o Leo RM Tchau E eu espero você no próximo vídeo Valeu